E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 falsas expectativas sobre uma viagem a Orlando. Solta a vinheta! Por que a gente resolveu gravar um vídeo com 5 falsas expectativas? Porque nós, como vocês sabem, temos uma consultoria de viagens rumo a Orlando e a gente atende milhares de pessoas, centenas de famílias que vêm para Orlando todos os meses e a gente sabe as dores que elas têm. A gente recebe nos e-mails as dúvidas e as falsas expectativas. As pessoas achando que algumas coisas vão acontecer, que vai ser tudo maravilhoso e a gente sabe que planejamento de viagem é fundamental, mas as expectativas também têm que ser alinhadas para não haver a triste decepção. Então, produção, qual é a primeira falsa expectativa aí? Vou fazer tudo a pé. Opa, mas não mesmo. Orlando não é uma cidade que foi projetada, planejada, para você andar a pé. Aqui não existe, como a gente sempre fala em diversos vídeos que a gente tem aqui no canal, aqui não existe sistema de metrô, as linhas de ônibus são escassas, você quase não vê ninguém andando na rua, aqui a grande maioria das pessoas se locomove de carro, especialmente nos acessos aos parques. São raríssimas as exceções de que você vai conseguir chegar num parque a pé. Por exemplo, se você estiver hospedado no Grand Floridian, que é um dos hotéis de categoria luxo da Disney, ele fica coladinho no parque, no Magic Kingdom, e aí também é único, né? Você não vai conseguir ir do Grand Floridian para o Hollywood Studios a pé, por exemplo. Então você vai conseguir caminhar ali e tal, e chegar no parque. Ou se você estiver no Bay Lake Tower, né? Naquele hotel que fica do ladinho ali, Contemporary Resort também. Mas fora isso, não tem como você... Ah, estou hospedado ali em Kissimmee, e a casa que eu aluguei, o pessoal lá da empresa falou que fica 15 minutos da Disney. Pô, 15 minutos, né? De carro, 40 minutos aí de caminhar, eu sou um cara, né? Consigo ir caminhando e tal, estou acostumado e vou andando. Não dá. Não tem acesso, não tem calçada, não tem... Não existe estrutura para você fazer isso a pé. Então, se você estiver, por exemplo, na área da International Drive, hospedado em algum... Hospedado em um dos hotéis ali da região bem turística, aí você vai conseguir sair à noite, dar uma caminhada por ali, ir no Walgreens, ir no restaurante, né? Visitar alguma atração ali, Orlando Eye, por exemplo. Mas fora isso, a pé... Esquece. Esquece. Não é Nova York que você vai descer, pegar o metrô, vou ali na Estado da Liberdade, volto, ando mais um pouquinho, visito o Empire State, não sei o quê. Não vai ser assim aqui em Orlando. Então, saiba que você vai ter que andar de carro. Seja alugado, contratado, Uber, enfim. Táxi, qualquer coisa. Isso aí. Mas carro é realmente o melhor jeito de você se locomover por aqui. Você pode ver aí as pessoas que já vieram, quem já veio de carro, se ela vai voltar alguma vez e não vai ficar de carro, acho muito difícil. Quem vem de carro, sempre vem de carro. As pessoas que, às vezes, vieram uma primeira vez que não estavam de carro, a segunda vez, com certeza elas vão alugar um carro, porque agiliza a viagem, otimiza o tempo. Então, é só você fazer uma pesquisa aí de pessoas que já vieram, se elas vieram de carro, estavam de carro, se uma segunda vez que elas venham, se elas vão estar também. E aí, por aí, você já vai ver que é realmente a melhor opção. A segunda falsa expectativa é... Vou ver todas as atrações do parque em um único dia. Difícil. Pode até conseguir ver as principais, mas todas... Muito difícil. Os parques realmente são muito grandes e a gente acha bastante difícil você conseguir visitar em 100%, em sua totalidade, todos os parques, um único dia para cada parque. Você pode ver aí, de repente, na Universal, no Island, no Sea World, até mesmo no Epcot, de repente, até o Animal Kingdom, 90% do parque. Mas vai ter sempre aquela área infantil que você não foi, vai ter sempre aquele encontro com o personagem que você não viu, vai ter sempre aquela interação com animais que você não viu, então sempre tem uma coisinha ou outra que, num único dia, você não vai conseguir ver. Até porque os parques têm muito mais do que você está acostumado a ver em pesquisas superficiais. Se você entrar no Google, aqui na própria YouTube, por exemplo, pesquisar as melhores atrações do Universal Studios. A gente até tem um vídeo aqui no nosso canal falando isso. A gente mostra ali quais são as principais, que a gente considera que são as imperdíveis. Mas não vai entrar ali o Fear Factor Live, por exemplo, que é um show lá que tem no Universal, que se você está vendo a primeira vez, não vai perder o seu tempo deixando de ir no Transformers, na Rocket, no Meeb, no Simpson, que são atrações mais importantes, né, que a gente considera, para ir ver um teatro. Então, pelo menos nesse caso, né, porque tem teatro que é imperdível. Enfim, cada parque tem sua particularidade, mas saiba que 100% das atrações em um único dia é muito difícil, praticamente impossível. Então, deixa essa expectativa de fora, porque se você quiser cobrir um parque inteiro, você vai ter que visitar ele mais de uma vez. Terceira falsa expectativa. Vou fazer dois parques no mesmo dia e vou aproveitar muito. Você vai aproveitar muito, que afinal, aqui o nome desse lugar é diversão. Exatamente. Mas não é o mundo ideal. O mundo ideal é você realmente fazer um parque por dia, para você poder aproveitar bem esse parque, fazer a maior quantidade de atrações que você tem para fazer, né. Conforme a gente acabou de falar, né. Tentar aí bater o 100% de aproveitamento do parque dentro das possibilidades que você tem. Mas quando você coloca dois parques no mesmo dia, o que acontece é, você não aproveita bem nenhum e nem outro. Salvo raras exceções, se a pessoa tiver adquirido o passe expresso dos parques da Universal Studios e dos parques do Grupo Sea World. Porque aí você não vai pegar fila em nenhuma das atrações e aí sim você consegue aumentar o seu leque de atrações a visitar dentro de um único dia. Mas lembrando que não é o mundo ideal porque é muito cansativo. É muito cansativo. A gente está acostumado aqui a andar nos parques demais. E mesmo assim a gente não gosta de fazer, por exemplo, Universal e Islands no mesmo dia. Que é o clássico. Que é o clássico. Que é o clássico. Que todo mundo... Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um ingresso que vai dar a ela direito a mais entradas nos parques. Ou ela não tem dia suficiente e aí ela acaba comprando um dia parque-to-parque, que é o ingresso que dá direito a Universal e a Islands no mesmo dia. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que eliminar, selecionar quais são as atrações que ela vai e eliminar as secundárias. Porque sem o Passa Expresso ela não vai conseguir ter um bom aproveitamento de nenhum dos dois parques. O ideal é realmente um dia para cada um. É, senão vai ficar uma correria danada. E aí nem aquelas atrações que eu falei que são as imperdíveis você vai conseguir ver nos dois. Você vai ter que realmente selecionar aí, filtrar, cortar um monte. A quarta expectativa é a pessoa que acha que vai conseguir fazer reserva em todos os restaurantes. Nem o Walt Disney conseguiu. Nem o Walt Disney ia conseguir fazer isso. Não dá, infelizmente não dá. Também por fatores de tempo, economia, gestão de finanças da sua viagem. A gente já falou aqui outras vezes que os restaurantes que têm interação com personagens, os temáticos, exigem reserva, eles são os mais caros. Então, se isso não for um problema para você, tudo bem. Você vai esbarrar no segundo problema que é não conseguir encaixar no seu roteiro. Aí a Rebeca é especialista aqui em planejamento de roteiro, ela vai saber melhor. Dá ou não dá para agendar todos os restaurantes que quer? Não. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente vinha muito para cá a passeio e em todas as nossas viagens iniciais, a gente vinha para cá sem reserva nenhuma. A gente vinha para realmente comer nas lanchonetes rápidas e aproveitar os brinquedos, as atrações, as lojas. A gente só passou a ir nos restaurantes que requerem reserva, que são os temáticos, os de encontro com o personagem, depois de muitos anos, depois de muitas vezes vindo para cá. Porque eles exigem um tempo maior, eles exigem um dinheiro maior que você tenha. E aí isso tudo, nas primeiras viagens que a gente fazia, não era prioridade para a gente. Porque a gente queria era se esbaldar nos brinquedos, queria andar de montanha-russa, a gente não queria ficar duas horas no almoço dentro de um restaurante, duas horas no jantar dentro de um restaurante. Isso daí já consumiria quatro horas do nosso dia, que eram primordiais para a gente estar aproveitando outras coisas que para a gente eram mais importantes. Então você tem que colocar aí na sua balança, se você quer realmente ter esse tempo todo, todos os dias reserva na sua viagem. Porque isso, além de você gastar mais, em termos de dinheiro, você vai gastar mais tempo também. E isso vai tornar a sua viagem bastante engessada, porque todo dia você vai ter programação. Se você tiver qualquer problema, qualquer imprevisto durante a viagem, você vai ter aí que fazer uma reorganização na sua programação toda, que se você estivesse sem reserva, de repente não seria necessário fazer. Então tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. E com relação às reservas, as pessoas fazem as reservas com seis meses de antecedência. Se você não estiver planejando a sua viagem com essa antecedência toda, talvez você não vá conseguir vaga nos mais concorridos, e até mesmo nos menos concorridos. Tem restaurantes aqui, como é o caso do restaurante dentro do Castelo da Cinderela, que ele abre a reserva com seis meses e ele já acaba com seis meses. Eles batam no mesmo dia. O Be Our Guest também é outro concorridíssimo, a gente quase não consegue reserva para ele. Então você tem que estar aí planejado para resolver essas coisas com antecedência, para tentar aí fazer nos seis meses de antecedência. E não crie a expectativa que você vai vir com uma lista de 10, 15 restaurantes, se você vai conseguir ir em todos, porque a gente já, a gente sabe, a gente atende os nossos clientes aqui, que vêm com essa mesma expectativa. e acontece praticamente todos os dias da gente pedir feedback das pessoas com relação à viagem, para saber se foi tudo bem, e elas retornam para a gente, olha, Rebeca, sabe aquelas reservas todas que eu fiz? Então, quando deu o terceiro dia da viagem, eu fui cancelando, porque a minha filha estava morta de cansaço, eu já não aguentava mais, eu queria chegar no hotel e relaxar, eu estava achando que estava com muito compromisso. Então é uma expectativa que a gente acaba criando, antes de viajar, achando que a gente é o super-homem, é a Mulher Maravilha, e chega aqui e vê que a coisa é diferente, que o cansaço realmente toma conta, e você acaba eliminando coisas que antes pareciam ser tão importantes, e durante a viagem acabam não sendo mais. E a última expectativa é que a pessoa vai fazer parque, depois compras e depois show, tudo no mesmo dia. Opa, que maravilha! Não dá, gente, é muito cansativo. Você vai fazer um parque, se você for seguir as nossas dicas de agendou seus fastpies direitinho, vai aproveitar, chegar cedo, ficar para assistir o show noturno eventualmente, dependendo do parque, você vai aproveitar o dia inteiro no parque, no final, no máximo que você vai conseguir, é passar em algum lugar para jantar, comer alguma coisa. A não ser que seja um parque onde você vai sair um pouco mais cedo, às 6 horas da tarde, por exemplo. Você foi no Kennedy Space Center, que não é um parque que fica até às 10 da noite. Aí você saiu de lá às 5 da tarde, pegou só uma horinha de estrada até Orlando, chegou aqui às 6, 6 e meia, vai emendar com mais 3 horinhas de compras ali, tudo bem. Mas aí, ainda vou no Medieval Times nesse mesmo dia. Não dá, gente, não dá. O dia aqui passa muito rápido, vocês sabem, estão de férias, a hora passa voando. É muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, além do cansaço e dos custos, tem a logística, você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia. Planejamento, mais uma vez, é fundamental. Organize o seu roteiro com inteligência ou com muita pesquisa ou com ajuda de profissionais para poder fazer o seu roteiro de uma maneira que seja possível. Não adianta sair enfiando um monte de coisa ali, um monte de atividade, vou com isso, vou com isso, e chega aqui na hora não ser viável de fazer. Então, não cria essa expectativa de que vai fazer um monte de atividade no mesmo dia, né? É, a pessoa, ela pode... É muito do perfil da pessoa. Eu acho que numa primeira viagem é normal as pessoas terem essa expectativa de que elas vão fazer tudo que vai dar tempo, de que não sei o quê. E conforme os dias vão passando, de repente, numa segunda, numa terceira viagem, ela já começa a pegar um pouquinho mais leve porque ela viu que na primeira viagem ela fez um roteiro surreal. gigantesco, surreal, e aí depois ela vai enxugando, vai encurtando. Isso acaba sendo normal. Acho que isso acontece para a grande maioria das pessoas. Nós também, quando vimos para cá de férias a passeio, a gente ia para o Walmart 10 horas da noite, ia, entendeu? Ficava até de madrugada. A gente vê hoje muitas pessoas fazendo isso, mas só que depois que você vê que existe um cenário melhor do que aquele, que é você ir para o parque, chegar, jantar, dormir cedo para no dia seguinte você acordar cedo, pegar de repente o parque abrindo para pegar menos filas, aproveitar mais o dia, que é isso que Orlando é. Orlando é uma cidade diurna. Ela foi feita para você acordar cedo e ir para os parques. Tanto que os restaurantes aqui eles funcionam só, na grande maioria, até 10 horas da noite porque eles querem que as pessoas realmente durmam cedo para elas estarem no parque no dia seguinte super cedo. Então quando você enxerga esse outro cenário você para e pensa assim poxa, por que que eu fiz aquela maratona, cara? Por que? Não tinha necessidade disso. Mas aí também vem a questão do perfil da pessoa. Às vezes aquela é a única viagem que a pessoa vai fazer na vida. Sim, sim. Às vezes ela tem alguém doente na família que não sabe Deus me livre e guarde até quando que aquela pessoa vai estar ali junto. Às vezes ela realmente está fazendo aquela viagem com um sacrifício que é a viagem da vida dela. Ela realmente não sabe quando ela vai poder tirar férias de novo, quando ela vai ter dinheiro para viajar de novo. E aí, gente, acaba indo... Tem que fazer a maratona. Esse último item aqui é realmente muito pessoal. A nossa visão é essa. Existe sim uma outra forma de você viajar para Orlando sem você fazer maratona. Basta você alinhar as expectativas com relação ao tempo disponível que você tem e a programação que você quer fazer. Tenha em mente que não vai dar tempo de fazer, de repente, 50 mil coisas no mesmo dia porque a hora passa rápido, as coisas são longe, tem o trânsito da cidade, especialmente agora em alta temporada. Então, tem todos os fatores externos que às vezes na hora que você está aí fazendo o seu roteiro de viagem, por falta de conhecimento, você acaba não levando em consideração. É igual quando a gente está fazendo um business plan, tive uma grande ideia de um negócio, planilha aceita tudo. Você vai botar no seu Excel da viagem tudo o que você quiser. A planilha não vai reclamar, você vai enfiar tudo ali. Mas, na prática, na prática, a teoria é outra. É, não adianta nada você fazer uma programação irreal. Essa é a palavra. Então, por isso que a gente achou importante fazer esse vídeo. Se você já veio aqui para Orlando, com certeza você está se vendo aí nas nossas explicações. Se você não veio, de repente, você está achando nós dois aqui um... Está falando um monte de besteira. Está falando um monte de besteira esses dois aí, não sabem o que eles estão falando. Mas, quando você vier, de repente, você vai lembrar da gente e vai lembrar desse vídeo. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Eu sei que tem 75% das pessoas assistindo o vídeo não são inscritas. Apertou um botãozinho aí, inscrever. Isso ajuda muito a gente. O botãozinho de inscrever faz um milagre. Faz o número do YouTube aí aumentar. E quando a gente fala para vocês se inscreverem, não é só para ajudar a gente a ter mais inscrito no canal. É para você ser avisado sempre que um vídeo novo entrar no ar. Isso aí. E quanto mais inscritos a gente tiver, quem vai acabar sendo ajudado é você. Porque vai entusiasmar a gente de fazer mais vídeos. Vocês estão vendo que a gente está colocando uma constância maior de vídeos. Isso porque o canal está crescendo. Então, isso estimula a gente a fazer mais vídeos. Isso aí. Tá bom? Então, beleza. Se inscreve, ensina lá. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.